Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra-enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir meu valor A Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, creio sim O que diz sobre mim, creio sim E tudo o que importa agora é o que a Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti E eu creio sim E eu creio sim Creio sim Creio sim O que diz sobre mim Creio sim Creio sim Tudo o que eu tenho rendo aos Teus pés A mais ninguém Te dê meus fracassos e as vitórias Te darei também E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil me sentir E que não estou só pois eu pertenço a Ti E eu creio sim E que eu sou eu creio sim Tudo o que Dass sobre mim E eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim E eu creio sim O que diz sobre mim Uou eu creio sim Amém.